Eu tenho que ir aí, Brom. Eu vou pedir aos Etitas pra enterrar Sara perto daqui, no lugar em que ela sempre quis permanecer. Será que eles vão permitir isso, pai? Não teriam motivos pra negar. Aqui estão os ciclos de prata e bronze. Obrigado, Eliezer. Gael, me faça o favor. Sim. Vá na frente e diga aos Etitas de Brom que eu desejo me reunir com eles. Tenha um pedido a fazer. Agora mesmo, senhor. Pode entrar, filho. Com licença. Eu vivi como o senhor está. Estou bem, Galebe. Muito obrigado. E você, meu amigo? Como está? Está dando muito. E mim também. Sara era como uma mãe pra todos nós. Conte comigo por que precisar, Isaac. Obrigado, meu amigo. Os principais chefes de família de Abrão estão aqui. E agora? Agradeço a compreensão de todos, Efron. Abrão ainda demora? Sabe como é? Nós somos comerciantes. Medimos nosso tempo em ciclos de bronze e prata. Quanto já perdemos aqui parados? Só pensa nisso, Bery. Eu estou brincando, Elão. Não é momento pra brincadeira agora. Se formos chamados, com certeza deve ser alguma coisa séria. Estou ótimo. Lá vem ele. O que será que tem pra falar? Trouxe até o filho? Agora eu entendo. Por que minha irmãzinha fez tanta questão de vir? Foi por causa de Isaac? Claro que não. Eu gosto de ver como os homens negociam. Não nasci ontem, Ariala. Te conheço muito bem. Então você deveria saber que eu estou falando a verdade. Ou pelo menos parte dela. Obrigado pela presença de todos. Especialmente de Efron, Bery e Elão. Sei o quanto são ocupados. Realmente, fomos surpreendidos com essa convocação. Mas estamos aqui de Valgrão. Por enquanto. Sei também que é costume dos hititas chamar todos os donos de terra das cercanias pra acompanhar uma negociação. Por isso, pedi pra que viessem Tem razão, Abraão. Conhece o nosso modo de vida. Não temos rei. Tomamos nossas decisões por nós mesmos. E eu posso saber qual o motivo desse interesse repentino em fazer negócio? Sou um estrangeiro vivendo no meio de vocês. Por isso, eu quero pedir que me deixem sepultar a minha esposa nessas terras. Sarah está morta? Nem precisamos continuar com isso. Você é um príncipe do Senhor entre nós. Enterre a sua morta na melhor de nossas sepulturas. Ninguém irá negar uma coisa dessas. Não é mesmo, Efron? Se estão dizendo isso de coração, que posso enterrar Sarah próximo de mim, peço permissão a Efron, filho de Zoar. Com todo respeito, gostaria de pedir que me desse a caverna de Machpelah, que te pertence, pra que ali eu possa sepultar a minha amada. É claro, eu gostaria de pagar por esse campo o valor que ele merece. se quiser pensar e me dar a resposta depois, não tem problema. Mas repito que pago o que for justo pela caverna de Machpelah. Só que esse pedido é muito importante pra nós. vamos, Efron. Negocie com ele. Vai deixar a mãe de Isaac sem sepultura? Seu irmão sabe o que faz, Uriala. Não se intrometa. Por que tem tanto interesse nessa história? Calma, amigo, Pery. Não é momento nem o local pra ter uma crise de ciúmes. já tomei uma decisão e quero que escute com atenção. Eu te dou de graça o campo, mas a caverna que está nele. na presença do meu povo eu ofereço a você a posse definitiva nessa terra pra que você possa enterrar a sua morta. Não esperava outra atitude de um filho de Eti, mas faço questão de pagar o valor que essa terra tem. aceite minha oferta, Efron. E coloco a minha Sara pra descansar lá. Não. Não, Abraão, não. Eu imploro. Aceite sem nenhum custo. Aquela área deve valer 400 ciclos de prata, mas nossa amizade vale muito mais. Não se preocupe. Ótimo. Então, aceite os meus 400 ciclos de prata. Não, não, não. Por favor, já disse que não há necessidade disso. Por favor. Efron, aceite. É importante pra mim. Se quer assim, então vamos fechar negócio. Deixão. O que é isso? 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 É uma dor tão grande Uma saudade imensa, filho Mas um dia ela se transforma Em boas lembranças E essa lembrança Um tempo, um tempo feliz E estávamos todos juntos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a Sara está descansando agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora? O que é isso? 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 O que é isso?